Salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luz, fazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar jogando um joguinho de terror indie que eu achei lá na HBO, chamado Miss Niker, que conta a história de um cara que aparentemente vai para uma floresta no meio do nada procurar o seu irmão que sumiu. Mas será que a gente vai achar o nosso irmão vivo ou será que o Supercom pegou ele? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem o like aqui no canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aí vocês vão estar me ajudando a concluir o meu sonho de me tornar um youtuber muito grande. Se você quiser ficar mais pertinho de mim, rodado bochecha com bochecha, cara, me segue lá no Instagram que está aparecendo aqui na tela, que lá eu posto alguns stories e faço algumas brincadeirinhas também com a galera que me segue. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo aqui e vamos ver. 11 de dezembro de 1994. O meu irmão Ethan está perdido por mais ou menos 24 horas. Ele foi para uma viagem de acampamento. Ele foi acampar perto da Montanha Vermelha. Ele deveria ter voltado para casa ontem. Então eu fui para a polícia local, mas eles falaram que eles não têm os equipamentos corretos para fazer a procura por agora. Então eu decidi fazer com que isso fosse questão minha mesmo. Eu iria procurar o meu irmão e não dependeria da polícia. Então agora eu estou dirigindo pelo clima nevado daqui de algum lugar que eu não sei. Possivelmente deve ser nos Estados Unidos, tá ligado? Os caras somem no negócio dos Estados Unidos. Tem serial killer nos Estados Unidos. Até o surto de chupacu foi para os Estados Unidos. Não tem mais no Brasil, tá ligado? O Brasil agora oficialmente se tornou o lugar mais seguro para se morar porque não tem nenhum demônio nem chupacu no Brasil. Vamos lá então. Tem alguma placa ali, mas eu não posso parar, né, véi? Será que tem algum demônio no meu carro? Agora preocupei. Mas não tem como ter algum demônio no meu carro, tá ligado, véi? Não tem nem como ver se tem gasolina aqui. Mas a regra da estrada, chat, vocês já sabem qual é ela, tá ligado? Mulher, no meio da pista, passa para os... Homem, idoso, passa para os carros de bebê. Não quero saber, filho. Dá um drift e joga o carrinho de bebê no espaço. Infelizmente é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Porque no meio da floresta, à noite, sem nenhum rosto familiar dentro do carro, eu não confio em ninguém. Epa! Quase, hein, quase. Estava brincando para ver se você estava ligado, hein, cara. Eu deveria estacionar aqui nesse posto de gasolina para perguntar se alguém viu o meu irmão. Beleza, quase que eu estaciono no meio do mato. Estacionamento aqui, ó. Estacionamento perfeito, irmão. Bem, vocês sabem que eu nunca comprei minha carteira, então vocês viram que eu estacionei perfeitamente. Olha! Ah, pelo amor de Deus, espera aí. Vocês vão me dizer que eu não estacionei esse carro perfeito. Agora eu quero que o chat diga. Se esse carro aqui não está... Oh, meu Deus do céu, o cara é motorista. Fala dele, ó. Perfeitinho, mano. Pensei que eu tinha batido na placa de pare. Tem um carro parado aqui. Será que tem alguém aqui, mano? Não está vazio. Então o cara deve estar dentro do posto, porque geralmente a gente deixa nos Estados Unidos. Nunca fui nos Estados Unidos, mas eu sei como funciona, tá ligado? Incrível. É. Esse cara deixa o carro ali e vai pagar para o cara liberar a bomba. Mas beleza. Tem um cara aqui. Porra, cara. É. Pelo menos tem rosto ele. E tem um brother aqui. E aí, meu, tudo bem? O que você quer? Eu estou procurando por meu irmão. Ele sumiu enquanto ele estava acampando nessa área. Desculpe te ofender, amigão, mas não é meu problema. E você não deveria ficar aparecendo, se aproximando de forma aleatória de pessoas como assim, especialmente nessa área. O que você quer dizer com isso? Presta atenção, cara. Eu trabalhei até muito tarde. Eu só quero pegar alguns docinhos e cervejas e ir embora. Eu não estou no clima de conversa com pessoas que eu não sei. Eu entendo. Desculpe por te incomodar. Cara, grosso, menor. Na moral, nem puxou para eu pegar você. O que eu posso fazer por você, senhor? Eu estou procurando por meu irmão. Ele estava acampando nessa área. E ele deveria ter voltado para casa ontem. Você viu ele? Como é que seu irmão se parece? Ele tem cabelo castanho. Ele é muito alto. E ele também tinha uma mochila verde. Deixa eu pensar por um segundo. Sim, eu acho que eu vi o seu irmão. Ele veio aqui, comprou algumas coisas, um pouco de água e alguns salgados. E você está tentando achar ele? Você já falou com a polícia, cara? Sim, eu na verdade falei, mas a polícia falou que eles não têm os recursos suficientes para fazer a procura por agora. Então, eu decidi fazer por mim mesmo. Eles falaram que eles só podem começar a procura por uma pessoa que sumiu por mais de 48 horas. Não é a primeira vez que alguém some aqui nessa área, irmão. Pelo menos uma mão cheia de pessoas já sumiram durante a última década. Pessoas falam muito. E eu escutei rumores de que existem gritos estranhos e barulhos estranhos vindo das florestas. Então, você deveria ter cuidado, especialmente indo lá nessa hora da noite. Existe uma estrada atrás dessa estação de gás que vai até a montanha. Certifique-se de ficar nela. Você deveria ter vida selvagem e muito perigosa na área. Obrigado. Então, eu vou me certificar de ficar na estrada. Tome cuidado. Beleza, então. Mano, sabe o que eu suspeito bastante nesses jogos? É que um desses dois aqui é o assassino ou um desses dois aqui é o informante de assassino? Não tem outra coisa, irmão. É, é, certeza. Tá ligado? É, um desses dois é o assassino ou um desses dois é o informante de assassino? Van Branca tem... Ó, tem um, dois, três que tem quatro carros. Tem quatro carros! Quatro carros! Três pessoas. Três, quatro... Ô, dois, três, quatro. Um é o meu. Um é um do brother que tá... Ó, é esse brother aqui ou é aquele carro azul. A van pode ser do cara ou esse carro pode ser daquele cara. Possivelmente um desses dois carros que tá estacionado é do cara que tá ali trabalhando. E o outro carro, irmão? E o outro carro? Entenderam agora? Porque eu fico na... 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 Pensando, tá ligado? Porque possivelmente um desses dois caras ou é o assassino ou é alguém que vai informar algum assassino. Isso se tiver assassino na floresta, tá ligado? Mas eu já tô pensando na malícia mesmo. Por quê? Porque o cara chegou e falou assim... Não, tem uma estrada aqui atrás que leva até a montanha. Fique na estrada, irmãozinho. Tá ligado? Porque pode ter chupacu aqui, chupacu ali, papipu, pular em você e te matar. Beleza. Aí eu vou ficar na estrada. Se não tiver nenhum demônio, talvez tenha um assassino no meio da floresta. E se tiver um assassino no meio da floresta, o que que acontece? Eu vou de americanas, tá ligado? Eu vou à falência na hora. Eu não tô muito longe da estação de gás, não, mano. Eu acho que eu comi um cabelo no meu bigode. Que não tenho, tá ligado? Mas tem um pelo bem fininho aqui. Tá ligado? Dá pra pegar aqui ainda, ó. E fazer aqui, ó. É, exatamente. Eu tenho um bigode, sim. Pra você que fica dizendo que eu não tenho um bigode, sou calvo. Viu? É. Já deixou o like no meu vídeo? É, isso aí. Tem que deixar o like também. Beleza, mano. No meio da floresta. É, brincadeira. É, é cada coisa. Eu não vou correr ainda, porque eu não sei se esse boneco cansa, mano. Eu vou correr pra ver se ele cansa. Ele não pula também. Tem uma luz ali, mas o cara falou que era pra eu ficar longe da floresta. E lowkey, eu tô vendo alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tipo, tem um pontinho ali. Tinha um negócio que sumiu aqui. Bem no horizonte, véi. Vamos tentar falar com esse brother aqui, né? Eu acho que é um brother. Será que é um... A tenda no meu irmão parece diferente. Mas eu deveria dar uma olhada mais por perto. Eu pensei que era um urso, irmão. Mas urso não brilha, né? UAAA! Ei! Ô, ô, ô! Quem é você, porra? Você me assustou. Eu te assustei! Eu te assustei? Eu tive quase um ataque cardíaco com você, menor. É... O que que você quer? Eu espero que você não seja alguma... Alguma pessoa pervertida. Não, eu não sou. Eu só tô procurando pelo meu irmão. Ele estava acampando nessa área. É... Olha, cara, eu sou só um cara que gosta de ficar acampando aqui no meio da floresta e dormir na minha tenda em condições congelantes. Eu não vi ninguém em dias. Eu entendo. Você está planejando ir mais adentro da floresta? Por que você está me perguntando? Sim. Eu vou procurar pela área e eu acho que eu espero encontrar alguma coisa do meu... Ou meu irmão, né? Os últimos traços dele, né? Os últimos paradeiros dele. Olha, eu... Você provavelmente vai pensar que eu sou um cracudo ou alguma coisa assim. Mas na última noite eu tinha a minha... Eu me atendia um pouco mais pro norte. E eu escutei alguns barulhos estranhos vindos das florestas. Parecia como se fosse uma criança chorando. Mas eu não vi nada. Então eu tentei... Isso me assustou pra caramba. Talvez seja um criptídeo. O que que é um criptídeo? Gente, hoje, no dia que eu tô gravando essa gameplay, tá chovendo pra caramba. É... Criptídeo. O que que é criptídeo? Criptídeo é como se fosse um bicho... Tipo um chupacu. Tá ligado? Só que tipo um monte do lagunés. O chupacu. Tá ligado? O chupacabra. Esses negócios aí. É tudo um criptídeo. Tá ligado? O quê? Olha, cara. Você se importa? O que que você... Não, você... Você tá carregando alguma arma? É... O que que você quer dizer com isso? É... Eu estou falando sobre uma peça. Você sabe? Alguma coisa pra proteção. Você diz uma arma? Não, não. Eu não tô carregando uma arma. Então você não deveria estar aqui em primeiro lugar. É muito perigoso entrar na floresta durante a noite. Mas eu não vou te parar, cara. Eu só quero dormir agora. E também, mais uma coisa. Não vá de fininho até a tenda de alguém de noite. Nunca mais. Eu quase te atirei em você. Ah. Então eu... Eu estou feliz que você não atirou em mim. Eu também. Boa sorte, cara. Na sua pesquisa. Esse cara também tem cara de assassino, menor. Vamos voltar pra... 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 Pra pista aqui, né? Pra trilha da floresta. Eu não vou botar na tenda daquele cara. Eu não imagino ele sair. Pá, 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 pá. Pô, ia ser como bizarro, menor. Crepetídeo. Então, o cara falou de crepetídeo, menor. Será que a gente tá realmente prestes a enfrentar o chupacrui? No meio da floresta, chat. Na última parte do Perdidos na Floresta, o nosso personagem achou uma tenda e ele... É... Deu de cara com um cara que quase deu um tiro nele. O cara falou que, possivelmente, dentro da floresta tinha um tipo de crepetídeo. Talvez um chupacrui. A nossa pesquisa pelo chupacrui se intensifica agora no meio da floresta. Enquanto a gente anda procurando o nosso irmão que talvez tenha sido uma das primeiras vítimas do chupacrui estadunidense. Bom, agora a gente tá andando na floresta. Beleza, galera. E... Foi o cara da tenda lá. O cara da tenda quase deu um... Um teco na gente. E agora a gente só tá andando pela floresta mesmo, adentro, sem querer saber do amanhã. Sem querer saber de nada, na verdade. E... Como ele falou do crepetídeo e aquele negócio. Qual tipo de crepetídeo vive na... Ah, tem um pé grande também, mas eu duvido. Eu quero... Eu quero que vocês comentem aí no... Aí no vídeo. Que crepetídeo é... Que está aqui na floresta? Ah... Está ficando muito frio. Eu deveria colocar a minha tenda aqui. Ai, meu Deus. Vamos entrar na tenda aqui. Pô, a tenda bonita. Mais bonita do que a daquele cara ali, velho. Vamos entrar na tenda. E a gente consegue ficar aqui. Eu tô olhando pro teto? Eu tô olhando pro teto, mano. Tá... Tá... Tá frio. E eu estou caindo no sono devagarinho. Deu melhor a minha tradução, né, velho? Caindo do sono devagarinho. Ai, meu Deus. Você já deixou o like aí no vídeo, rapaz? Se você não deixou o like, deixa o like. Eu... Parece que eu escutei alguém gritar. Eu não tenho certeza se foi real ou se eu imaginei. Eu preciso checar. Deveria ser... Pode ser meu irmão gritando por ajuda. É... Realmente. Pode ser seu irmão. Você sabia que uma das habilidades mágicas do Chupacu é... Tem uma luz... Uma luz mais adentro da floresta. Isso poderia ser meu irmão. Gente, vocês sabiam que pode ser o Chupacu... É porque ele tem... É um Siren Head, irmão. Será que é o Siren Head? Fala aí, galera. Nos comentários também. Se vocês querem que eu traga uma gameplay de Siren Head. Tem uns 300 jogos do Siren Head. Acho ele um creepypid muito legal, mano. Inclusive, vai sair um jogo, eu acho que esse ano... Do Siren Head. Um jogo com gráficos AAA. E várias coisas magníficas aí do Siren Head, mano. Poderia ser uma boa, né, Luz? Pra você trazer aí um Siren Head. Vamos ver aí se eu trago. O que depende dos comentários de vocês. Like e comentário... Pro Siren Head. Obrigado. Tá, a gente escutou aqui um brother gritando. Esse jogo até que tá me dando uma vibe legal, tá ligado? De se colocar um Wi-Fi no fundo. E o cara andando. Dá um ASMR vibes. Não deu... Só deu um susto e depois eu tô tranquilo. Tá ligado? É isso aí. Eita, 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 eita. A lanterna começou a cagalhar tudo. Tem uma casa no meio da... Tem literalmente uma casa no meio da floresta. Uma casa no meio da floresta. Onde você não tá vendo um pingo de energia. Um poste, irmão. A mochila do meu irmão. A mochila do meu irmão. A mochila tá completamente vazia e não tem nada aqui. Meu irmão tá dentro. Agora a gente vai entrar na propriedade de outro alguém, velho. Esse que é o complicado. A gente entra na propriedade de alguém aqui, velho. Uma casa, murada. Parece mais uma prisão, irmão. Eu vou ter que entrar, né? Use the door. A casa não é minha e eu tô entrando na casa, velho. Tem um pedaço de carne aqui, ó. Olha só. Alguém tirou uma foto da minha tenda e do meu carro. O cara sabe que eu tô aqui já, velho. Eu já me lasquei. Eu entrei dentro da armadilha. Aqui dá pra se esconder? Não dá. Mas também ia ser muito difícil se esconder aqui, ó. Um cleaver. Aquele machado de cortar carne, filho. Alguém tirou uma foto da minha tenda. É, eu me lasquei já, velho. É questão de tempo. Eu acho que eu vou embora. Mas agora que eu tô aqui dentro, eu já tô aqui dentro, velho. Eu vou ter que ir embora, velho. Eu vou ter que ir embora. Não tem como eu... Vou sair. Esse foi Missing Hiker, um jogo de terror indie da Etioque, me fez trocar de cueca. Eu vou ter que ir no banheiro, trocar de cueca aqui pra um banho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. E se você é novo no canal, se inscreva no meu canal. Porque toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo novo. E toda segunda, terça, quinta e sexta a gente tem live aqui no canal. Mas é secreto. E você tem a obrigação de falar pra todo mundo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí